E neste sábado, no Vida Mais Leve, você não pode perder. Você já ouviu falar em integração sensorial e seus benefícios, especialmente na infância? Para esclarecer nossas dúvidas e falar sobre o assunto, a terapeuta ocupacional Norma D'Auligna Lorenzoni. Não é isso, Norma? Isso aí, Bibiane. A gente te espera sábado, com esse tema tão importante e tão impactante na vida das crianças. Não perca, hein? Será neste sábado. Nós te esperamos. Legenda Adriana Zanotto